O que é o amor? Tão feliz, vou de novo, meu bem, não posso esperar, pois eu preciso do seu olhar, eu grito o seu nome chorando, mas você, meu amor, vem, vem me ajudar, sem seu carinho eu não posso perder, vem, vem me ajudar, eu sou bem, 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 vem me ajudar, eu desci o dia ao vivo, vem, vem me ajudar, a minha noite é dia, sem alegria. O meu viver não tem mais razão, até o som não tem mais calor, eu vivia feliz, gostaria de você, que me deixou sem nada dizer. Levo a vida pensando onde estará, quem tanto orado, de quem será, de quem pode viver sozinho assim, minha ansiedade não tem mais fim. Eu ouro seu nome chorando, mas eu sinto amor Vem, vem me ajudar, seu carinho, seu amor Vem, vem me ajudar, essa lei que estima do meu carinho Vem, vem me ajudar, seu carinho, seu carinho, seu amor Vem, vem me ajudar, seu carinho, seu carinho, seu carinho, seu carinho Vem, vem me ajudar, seu carinho, seu carinho, seu carinho Vem.